Música Beleza meus irmãos, vamos que vamos E aí, vamos pelas estradas do Brasil Pelas estradas de Sergipe Aqui no Alto Sertão Sergipano, galera Vamos voando baixinho Pelas BR Sergipana do nosso país Chamado Brasil Minhão e Simão Dias Carida, que já na frente A cidade do milho e do frio E aí E aí E aí E aí E aí com fé em Deus vamos tomar café lá em Pendegó no estado da Bahia na BR 116 a famosa Rio Bahia ok galera vamos fazer um carregamento lá no bebedouro no estado do Pernambuco tudo milho nossa retaguarda as direitas tudo milho já pronto para colheitas ok o pau que você vê é milho aqui a máquina já está fazendo a colheita colheita para dar o bicho na venda então é isso aí galera vamos divulgando aí o progresso aqui do Alto Sertão do Sergipano do pequeno estado de Sergipe meio qualificado chip bacanizado só você vendo o parqueio vendo o filmado né galera é essa galera qualificada a sua vista cansa aí meio pela nossa retaguarda direita mas margem da BR 235 e aí e aí e aí Amém. Pronto para a colher. Só da tarde lido aí. Aqui tem um restaurante aí. Sabor do Sertão. Restaurante Sabor do Sertão. Eu não parei dele ainda. Qualquer dia dou uma parada. Ele ali chega a estar deitando. Tanto bom que ele estava. Cada região tem o seu progresso. Aqui é o milho. O progresso daqui é o milho. Estamos no KM-92. Da BR-235. Importa os estados de Sergipe, Bahia e Pernambuco. O estado do Maranhão. Por aí se vai. E aí? 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 E aí 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 Tudo que vocês estão vendo aí é minha Sem medo de errar O que vocês estão vendo? Carro carregado de madeira As moradoras da fazenda Pegam o carro na beira da pista A impacidade Às vezes é professora que ensina O que vocês estão vendo? Ensinando aos alunos aí do interior Eu já morei muito no interior aí, galera Eu sou da roça também Entendeu? Eu sou caipira Graças a Deus, né? Damos glórias a Deus Todos os dias da minha vida Ele ter concedido aí e me dado Graças a Deus Essa profissão, né? Mas eu era da roça também A verdade tem que ser dita, né? E nós temos que ser corretos Porque na palavra do Senhor diz Conhecereis a verdade E a verdade Ruiz libertará Então nós temos que entrar com a verdade A verdade É a vida, né? De qualquer um Porque você fala a verdade A verdade é com Deus A mentira é do Satanás Então vamos viver na verdade Porque lá na palavra do Senhor diz Salmo 23, versículo 6 Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Você tem que habitar com a verdade Ele diz Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Realmente liberta de todos os maus Você pode estar no pepino que tiver Se chegou com a verdade A mentira sai na carreira com o pé na bunda Porque A mentira tem perna curta Mas quando a verdade chega ela corre Porque quando a verdade chega Ela pode ter a perna do tamanho do um Do um grão de feijão Ela corre Porque a verdade vem de Deus E foi o Senhor que falou Conhecereis a verdade E a verdade vos libertarás Todo aquele que está na verdade Seja liberto É liberto E quem está na mentira Está condenado para sempre Não adianta meus queridos e amados irmãos O pouco com Deus é monte Vamos andar na verdade Porque você conhece aquela história Do menino Que queria parte dele da fazenda Do jovem E o pai foi repartir tudo com ele E o dia dele ele foi-se embora E gastou tudo Depois teve que voltar Dizendo vai que não era digno De ser filho dele Filho pródigo Você tira por aí Lê a bíblia Que você vê aí Como é A verdade E o pai dele Querendo Está tudo certinho Eu quero a minha parte E vou me virar Virou mesmo de cabeça para baixo Foi grande o tombo Esse tombo aí foi grande Ele teve que correr para os pés do pai De novo De volta Está bem porque Aquilo que se arrepende Será salvo Quando ele chegou O pai que é pai Aqui na terra Ficou doidinho Nosso pai poderoso Que está no céu Como não é Quando um pecador se arrepende Dos pecados Chegar aos pés do pai É uma grande festa no céu Diz a palavra Do senhor E nós cremos Dessa palavra O caminhão-pipa Sai dali Carregado de água Destes lagos Uns lagos bonitos Os caminhão-pipa Sai carregado de água A levar aí Para o sertão Sergipano Viu galera Aí meus queridos Se arrependeu E voltou E aí daquele que se arrepende Mesmo Deus tem a misericórdia Mesmo Desde que ele se arrependeu Porque senão Ele ia viver Nas trevas Para sempre Então meus queridos Vamos se arrepender Dos pecados Aquele que vai ver Essa vida aí Vai ver Bota no coração Na sua mente Que a verdade Liberta De todos o mal Fala a verdade Amo o próximo Como a si mesmo A palavra do Senhor diz Vinde a mim Todos que está Descansados E oprimidos E eu vos Aliviarei Tomai Sob vós O meu jugo E aprendei De mim Que Sou monstro E humilde De coração E encontrarei Descanso Para as vossas Almas Porque o meu jugo É suave E meu fardo É leve Aleluia Então qual é O seu jugo O seu jugo É de mentira Vá Deixe de mentir Deixe de falar Bobinha Vou falar a verdade Crê no Deus De Abraão De Isaac De Jacó Que Ele é o nosso Deus Também Vamos adorar O Deus Todo poderoso Nos céus E na terra Tomar o joelho E pedir perdão Por tudo Que a gente Já passamos Aqui na terra Ele sofreu Por nós Nós temos Que sofrer Por Ele Nós estamos No caminho Dele Nós somos O ramo Do pé Dele Né Nós somos Ovelha Do seu pasto Amém É meus queridos Estamos chegando Aqui na cidade De Carira No lado Sertão Sergipana Já na divisa Com a Bahia Fiscalização Eletrônica Aqui é 50 Ali é 40 Só pra estar Pra virar 60 Me esqueci É Aqui está Maravilhosa Cidade De Carira Uma bozinadinha Aqui Na linha Pra eles Vê Que está vazio Que a gente Vai pegar O chicletodomacaco.com No estado Do Pernambuco Posto de lavagem Santo Antônio Pelo menos Eu já sei Onde é Quando quiser Lavar o puro Sangue Já para ali Então meus queridos Valeu pela presença De vocês aí Pelas palavras Dita aí Da verdade Conhecereis a verdade E a verdade Vui libertará Amém Deus abençoe a todos Se gostou Dê aquele joinha Aquele like Deixe seu comentário E vamos que vamos Pelas estradas Do Brasil Pelas estradas De Sergipe Fazendo a nossa Pregação E a narração Da palavra De Deus Solta muito Bonita Na frente A lua do sol Por aí Se vai Se vai Se vai Se vai E aí Se vai Se vai E aí Obrigado.